Muito bem, isso aqui é um vídeo tutorial que a gente está fazendo para mostrar como você tirar um erro que aparece na Zafira CD, a versão mais completa da Zafira, que tem esse modelo de aparelho aqui, esse DF942. Ele é um modelo que controla aquelas disqueteiras de CD. Antigamente era bacana isso, você tem uma magazine lá atrás com um monte de CD. Hoje em dia, você tem um pendrive que tem tudo que você precisa. Eu vou colocar certinho a foto de cada função, mas aparece no painel dela, fica aparecendo erro. Por quê? Porque alguém desligou a bateria, ou tiraram o fusível para fazer alguma coisa e desligou o rádio. Aí ele precisa do código original do carro. Tem gente que não tem esse cartãozinho aqui, que mostra todos os códigos, seja do alarme, seja de qualquer outra coisa. Isso aqui vem com o carro. Então, se você tem, guarde as 7 chaves. Eu já tirei cópia desse aqui, coloquei no Google Drive. Nesse caso, eu perder, está lá. Vou dar uma olhada. Então, o código desse aqui, rádio, é 3839. Ele é extremamente enjoado para você colocar o código. Super ruim. O Densa Zafira, ele não tem no painel. Ele não tem no painel do rádio. Ele aparece no computador de bordo. A mesma coisa que aparece aqui. Em vez de aparecer código, iria aparecer aqui, erro. Então, tem quatro dígitos para a gente colocar o código. Por sorte, tem o manual desse carro. Então, beleza. Até é tranquilinho para você fazer isso. Ele é nojento porque você tem que esperar de 10 a 20 minutos até aparecer isso aqui lá, para você poder digitar. Senão, ele fica aquele erro desgraçado lá e você não pode fazer nada. O que você faz? No rádio, a hora que aparecer isso aqui, você vai lá no rádio. Vai apertar esse botãozinho aqui, o 1. Vai apertar esse botãozinho 1, que já vai ser o primeiro dígito. E aí, com a seta para o lado para mudar a estação, você vai mudando o dígito e coloca esse número aqui. Ou, não esse, mas o número do seu cartão. Onde está escrito o rádio, o código, você mete lá os quatro dígitos e aperta o 1 de volta. Pronto. Destravou o bendito rádio. Que sem você habilitar isso aí, não funciona rádio, não funciona estação, não funciona... Tem outras funçõezinhas também que estão agregadas a ele. Não funciona nada. No manual, tem como eu desbloquear isso, para ele não ficar pedindo mais, ó. Desativação do código de segurança e tal. Eu vou postar depois lá, deixar bem certinho. E como reativar o infeliz. Mas, em todo caso, é fácil, não é difícil não. Olha, essa câmera é boa, dá para ver bem o que está escrito ali, ó. Qualquer coisa, se precisar, você pausa o vídeo, dá uma lida. Mesma coisa para colocar aqui, ó. Olha lá. Digitação do código de segurança, tá, tá, tá. Procedimento. Você liga o aparelho com a tecla do botãozinho de liga e desliga, que é esse power aqui, ó. Só que o problema é que geralmente o rádio vai estar travado, então você não vai conseguir ligar. Então, é simples, é só esperar aparecer esse código, né, como está aqui no painel. Apareceu o código, aperta, já na mesma hora, o 1 que ele já vai dar permissão para você colocar o primeiro dígito. Aí, colocou o código, boa, aperta o 1 de volta, pronto. Destravou o bendito rádio do carro, né. Isso vale para a Zafira, para o Astra, para o Vectra. Todos mais ou menos nesse ano de... Eu nem sei que ano que é esse, mas é basicamente esses caras que usam esses modelos aqui, ó. Né, esses modelinhos de rádio aqui, ó. Esse. Esse aqui. É tudo a mesma coisa. Beleza, gente? E é isso aí, é só fazer isso que vai dar certo. Não priemos cânico. Como diria Chapolin em Boralado. Embolorado. Valeu, gente, aquele abraço. Fui. 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 Fui.